Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de que, torcedor? TBT do Esporte. TBT do Esporte. Oferecimento Master Frios. Há 14 anos com você. Atende já. Consultas e exames para todos. Localizada na Rua Paissandu. Bom, todo mundo sabe que sábado vai ter no Albertão esse jogão pela Copa do Nordeste entre River e Bahia. E o TBT de hoje vai resgatar um momento bacana. Nesse dia eu vibrei tanto. Cheguei rouco em casa. Cheguei rouco. Numa quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2000, o River bateu o poderoso Vitória. Aliás, o poderoso Bahia. O poderoso Bahia. Vitória é o arquirrival do Bahia. Venceu o Bahia por 1x0 no Albertão. E o Bahia, gente, olha só. A exemplo de hoje, ele participava da primeira divisão também do futebol brasileiro. Veio aqui a Teresina com Gilberto e companhia, aquele atacante grandão. Quase dois metros de altura. O River não tomou conhecimento. Muita chuva no Albertão. O torcedor invadiu o Albertão. E o River conseguiu essa vitória no finalzinho da partida. Vamos então. Agora, TBT do Esporte. Vamos contar. Nove minutos de jogo. O Bahia ataca. Depois de dois jogadores patinarem no gramado molhado do Albertão. A bola chega ao 9 e Gilberto, que chuta para o gol. E Mondragon defende no reflexo. Em novo ataque do Bahia, Gilberto pela direita, chuta para o gol. E ela toca na rede pelo lado de fora. Valdo Bacabal pelo River. Numa virada bonita de corpo, ele arrisca. E o goleiro Douglas defende. Ataque do Bahia pela direita. Assustando a defesa, Tricolor. Primeiro tempo, 0 a 0. Aos 43 minutos, em jogada pela direita, o volante Emerson, um dos melhores do River em campo, sofre falta. Bem marcada pela arbitragem. Para cobrança, o 10, Tricolor. Jean Natal, que bate direto, ninguém trisca nela. E é gol do Galo. Gol de Jean Natal. Para enlouquecer a torcida Tricolor. Explodindo de alegria os torcedores, que foram debaixo de chuva para o Albertão. River, 1. Bahia, 0. E já no finalzinho, quase o empate do Bahia, com essa bola no travessão. Placar final. River, 1. Bahia, 0. O Galo classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Tenho certeza que os atletas do River estão assistindo agora o Cidade Verde Esporte. Hoje é folga, né? Pela manhã, jogaram ontem. E naquele jogo, quem brilhou foi Érico e Lucas. Todo mundo, ah, os dois são irmãos, porque realmente se pareciam. Agora, fala dos dois. É para você, jogador do River. Você que compõe o plantel do River. Mesmo que fique no banco, vai entrar. Escutem o que esses dois atletas disseram após a partida do River contra o Bahia naquela oportunidade. 1x0. Um time de Série D venceu um time de Série A. Confira. O tamanho disso na vida de vocês. É uma coisa que nós não temos nem proporção do tamanho que é. Do tamanho que isso pode se tornar. É uma coisa histórica. E estou muito feliz com esse acontecimento, com essa vitória. Vocês barraram um time que tem uma folha salarial monstruosa, né? Quer dizer, se juntar três jogadores do Bahia, dá para pagar a folha do River. É, isso não entra em campo. O que importa é dentro das quatro linhas e nós somos competentes e ganhamos dos caras. Só tem duas coisinhas a dizer só. Diga. Uns contam história e outros fazem história. A gente está fazendo história. E a segunda, CBF faz a TED. Gol do TED, hein? Faz o TED, CBF. Faz o TED. Faz o TED. Naquela época era TED, hoje é Pix, né? Não, tá? Tá. Foi razão.